Ah viu meu povo, é o 13 na cabeça, pra governador Jerônimo e vice Geraldinho O professor gosta, Jerônimo e Geraldinho, a agricultor gosta, Jerônimo e Geraldinho O trabalhador gosta, Jerônimo e Geraldinho, o povo todo gosta, Jerônimo e Geraldinho Tu fica esperta, fica ligada, o time de Lula tá com o Gero tá na cara Tu fica esperta, fica ligada, o time de Lula tá com o Gero tá na cara Ela vai votar, ele vai votar, o povo vai votar, e ela vai votar, ele vai votar O povo vai votar, ele vai votar, ela vai votar, é 13 na cabeça Pra governador Jerônimo e vice Geraldinho Vote no 13, Jerônimo e Geraldinho Ela vai votar, ele vai votar, o povo vai votar, e ela vai votar, e ele vai votar Vote no 13 Ah viu meu povo, é o 13 na cabeça Vote no 13, 13